Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Gênesis 37, 4, a Palavra de Deus diz, Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Sabe, o texto que acabamos de ler no livro do Gênesis nos conta que os meio-irmãos de José, todos filhos de Jacó, nutriam ódio pelo meio-irmão por conta de sentimentos como ciúme e inveja. Estes são sentimentos comuns aos seres humanos, porém, são altamente destrutivos. Movidos por estes sentimentos, os meio-irmãos de José arquitetaram matá-lo, mas como dois deles não concordaram, então resolveram vendê-lo como escravo aos egípcios. E você deve conhecer a história. Esta atitude criminosa dos irmãos afetaram suas vidas para sempre. Jacó, o pai, não se conformava em ter perdido o filho na trama que os irmãos fizeram, tendo sujado, inclusive, a túnica de José com sangue para parecer que ele havia sido devorado por um animal feroz. Ainda nos dias de hoje, as maiores brigas familiares, crimes passionais, acabam sendo movidos e gerados a partir destes sentimentos destrutivos. Sabe de uma coisa? Ou lutamos arduamente contra eles, ou corremos um grande risco de agirmos motivados por esses sentimentos destrutivos, onde sofreremos com sequelas que podem, sim, durar uma vida toda. As consequências são desastrosas para toda a família. No caso de José, no capítulo 42, versículo 21 de Gênesis, a Bíblia nos mostra que, passados mais de 20 anos, os irmãos ainda eram assombrados pelo remorso prolongado. O texto diz assim, Sabe, aqui já aprendemos uma segunda lição. O poder curador de Jesus está disponível para mim e para você, mas quanto mais atrasamos, deixamos para depois. Aumentamos o tempo de sofrimento. Lembre-se, ao menor sinal de inveja ou ciúme, ou um ódio incontrolável por alguém, não procrastine. Apresente ao Senhor pedindo perdão e não alimente isto em seu coração, pois estes são sentimentos altamente destrutivos. Comece já. Livre-se desses sentimentos ainda hoje. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Deus, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, na beleza da tua formosura, Pai. Deus, nós queremos te bendizer, declarar que não há outro além de ti, declarar que nós te amamos e somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer pelo teu amado Espírito Santo, que testifica o teu amor em nós. O teu amado Espírito Santo, que testifica Jesus em nós. Pai, obrigado por esta palavra que vem nos orientar com relação a sentimentos destrutivos. Há uma história tão preciosa como a história de José, Pai, filho de Jacó. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos combater esses sentimentos destrutivos logo no início. Ao menor sinal, Pai, ao percebermos, Pai, qualquer sinal de ciúme, de inveja ou de ódio, Pai. Que possamos confessar ao Senhor, pedir perdão e seguirmos a nossa vida, Pai, livres das desastrosas, Pai, sequelas desses sentimentos. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que neste tempo, homens e mulheres que estão nutrindo esses sentimentos nos seus corações e têm sofrido com isso, Pai, possam apresentar diante do Senhor, eu declaro, Pai, um novo tempo sobre essas vidas, Pai. Um tempo de perdão, um tempo de reconciliação, um tempo novo, Pai, de paz, de esperança e de alegria, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que, a partir desses sentimentos, nós temos brigas, Pai, familiares, temos crimes passionais e tantas outras tragédias, Pai, promovidas a partir de ciúme, de inveja e de ódio, Pai. E por isso nós queremos declarar que caia por terra agora todo o sentimento, Pai, de ciúme, de inveja, de ódio, Pai, que esteja cometendo corações que oram conosco agora. Nós declaramos estes homens e estas mulheres livres destes sentimentos, para a honra e glória do santo e bendito nome do Senhor. Nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.